E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. E galera, como vocês puderam ver aí no título, hoje eu trago o unboxing do iPad de oitava geração. Esse daqui galera, eu comprei na Amazon, era o melhor preço do dia, eu pesquisei, como sempre eu pesquiso muito. Nesse vídeo a gente vai falar muito sobre o iPad de oitava geração em si e o que eu acho dele. Mas vai ter um vídeo explicando tudo certinho, o porquê de eu ter comprado esse tablet aqui e porquê que eu acho que você deveria comprar também. Primeiramente vamos aqui de unboxing e primeiras impressões. Sapeca a vinheta. E se em qualquer momento vocês se interessarem por esse dispositivo aqui, tem link dele aqui na descrição. O link é da Amazon, como vocês podem ver, já tem aqui o selo. Esse produto chegou aqui em minha casa com 15 dias. Pode chegar mais rápido aí na sua residência, aqui é porque é mais difícil onde eu moro. Já estou aqui com a faquinha, bora lá. Ah galera, só para constar, tá certo? Esse produto não é vendido ou entregue pela Amazon, esse produto é de um marketplace. Só que ele tem lá, se eu não me engano, 5 estrelas, o que é uma recomendação muito boa. Então galera, vem aqui dentro dessa caixa que eu já mostrei para vocês e vem aqui enrolado com esse plástico bolha. Todo lacrado, está aqui o bichão. Já tem ele aqui na parte frontal da caixa, como rola também com os iPhones. Os produtos da Apple é assim, eles têm cuidado até na experiência de unboxing. Em termos de design, porque vocês sabem, os últimos iPhones que eu comprei, o iPhone XR e o iPhone 11, nenhum veio com carregador. Então vamos dizer que eles se preocupam com a experiência de unboxing com relação ao design da caixa, mas com acessórios, não. Já vou virar aqui para mostrar para vocês, essa versão aqui é a de 128 GB. Não tem nem como eu pegar a de 32 GB e não recomendo para ninguém pegar a de 32 GB. Você vai encher a memória bem rápido, acredite em mim. Então vamos aqui romper esse primeiro selo aqui. Já dá para sair puxando. Está aqui o bichão galera, já temos ele. Vou tirar ele aqui por cima. Vou deixar ele aqui de lado, na famosa mini sequência. Temos aqui, design by Apple in California. É só puxar aqui. E aqui o que vem? Com certeza manual e... Ah cara, aquela coisa de sempre, né? Está aqui, vamos lá. É galera, vem os manuais e vem aqueles dois adesivos da Apple que particularmente nunca eu colo. Sempre eu deixo ali na gaveta. Não curto muito não. Temos aqui o carregador que custa 200 pau lá na Apple. O de 20 watts. Esse mesmo carregador aqui que era para vir na caixa do iPhone, né? E temos aqui o cabo que no caso ainda é aquele padrão defasado que eu odeio isso aqui, cara. O Lightning para USB-C. Espero muito que os próximos iPhones venham todos com USB-C, caralho. Já aumentaria muito a compatibilidade com vários outros dongles. Detalhe galera, vem do padrão americano, está certo. Mas daqui eu já tenho um adaptador aqui em casa, então não vai ser nenhum problema para mim não. E esse é o grandioso unboxing. Só vem mesmo o carregador e é isso mesmo. Vou deixar aqui de lado. Agora vamos aqui para o que interessa, que é o iPad. Vou virar ele aqui. Eu peguei nessa cor, galera, que é a Space Gray. Muito bonita. Cara, até quem é hater da maçã tem que admitir. A Apple sabe fazer os seus produtos. Eles têm um cuidado muito grande com o design. Tirei aqui o plástico já. E olha só, galera, é muito bonito mesmo. Design dele todo em alumínio. Você pega e você vê, cara, que aqui tem qualidade no produto. A maçãzinha espelhada. Temos aqui a câmera traseira dele, se eu não me engano, de 8 megapixels. Deve ser bem ruimzinha, não é o propósito desse tablet. Temos aqui os seus botões de volume. Na outra lateral a gente só tem aquele conector para colocar o Smart Keyboard. E aqui na parte de baixo nós temos as duas saídas de áudio e a entrada light. Na parte de cima, deixa eu ver o que a gente tem. Temos o botão power. Temos aqui um buraquinho bem aqui em cima que eu creio que seja o microfone para redução de ruído. E esse daqui também. E aqui, olha só, galera. Temos a entrada P3 para o fone de ouvido. Simplesmente eu não entendo. Porque no meu ponto de vista, ter a entrada P3 é uma vantagem. E esse daqui, galera, ele é o tablet de entrada dos iPads que foram lançados no ano passado. Que é o iPad de 8ª geração. Acima dele a gente tem o iPad Air de 4ª geração. E claro, o iPad Pro. Eu já tenho aqui um fone de ouvido P3 da Apple. Inclusive é o que eu uso no meu iPhone 11. Eu uso o adaptador. Até comprei o original deles. Mas vai servir muito bem aqui porque eu vou usar essa entrada. Show de bola. Sensacional, cara. E temos aqui o botão home. Tá certo? Que é clicável. Era essa a minha dúvida. Eu achava que era só um sensor. Tipo como é no iPhone 7 e iPhone 8. E não é. Realmente ele é um botão clicável. Eu vou logo ligar aqui o dispositivo. Tomara que ele esteja com bateria. Tem. Já tá ligando. Temos aqui uma câmera frontal. Que se eu não me engano é de 1,2 megapixels. Enfim. É só pra tu fazer vídeo chamada no FaceTime, cara. Tablet não é pra tirar foto. Essa é a verdade. Ó. Já deu a tela aqui inicial. E tem uma coisa que me falaram. Que a tela dele não é laminada. É. Pelo as pesquisas que eu fiz. Ele tem um espaçozinho entre o display e o vidro dessa tela. Eu vou fazer agora as configurações iniciais. E volto já. Galera. Já fiz as configurações iniciais. Tá aqui ó. Pense no design bonito aqui do bichão. Na cor Space Gray. Acabamento em alumínio. Tá certo? E olha só aqui ó. Já fiz as configurações iniciais. Vou colocar ele assim ó. No modo paisagem. Porque fica melhor pra vocês. E galera. Temos aqui o A12 Bionic. Ele abre os aplicativos aqui ó. Muito rápido. O multitarefa dele também é muito eficiente. Galera. Antes de eu mostrar algumas funções bacanas aqui. Que esse tablet tem. Deixa o like pra apoiar aqui o canal. Clica no botão vermelho e inscrever. E se ativa o sininho de notificações. E o bacana galera. Para a produtividade. É que dá pra usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Eu abro um aqui. Então eu consigo abrir por exemplo aqui o Musco. Deixo ele aqui no canto. Ó. E aí ele já divide os dois aplicativos. Eu também posso abrir a dock de novo. E colocar um terceiro aplicativo aqui em pop-up. Tá ok? Só sentir falta por exemplo. De eu poder redimensionar ele aqui em pop-up. Tá certo? Mas pouquíssimas vezes eu vou utilizar essa função. Eu prefiro usar os dois aplicativos aqui mesmo. Uma coisa que eu acho que muita gente vai ter dúvida. É se ele funciona com os gestos de navegação. Porque ele conta com o botão aqui do touch ID. E sim galera. Se eu fizer isso aqui ó. Realmente ele habilita os aplicativos em segundo plano. Eu tenho que clicar para acender a tela e ele desbloquear. Não é só chegar e colocar o dedo não. Dá um clique. Mas é muito rápido mesmo. E como vocês podem ver aqui na minha dock. Já tem alguns aplicativos. Para edição de foto e vídeo. Edição de foto aqui o Photoshop. E edição de vídeo aqui o Luma Fusion. Tá ok? Como vocês já sabem essa versão aqui ela conta com 3 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Eu não te indico de maneira nenhuma pegar a versão de 32. Você só vai passar raiva. Mesmo... Ah Wallace mas eu vou pegar ele só para estudar. Mesmo assim cara. Pega o de 128 porque dá para usar esse tablet aqui. No mínimo no mínimo cara. Uns 3, 4 anos. De boa. Eu não vou tirar foto aqui como eu sempre faço nos unboxings. Tá certo? Porque a câmera dele é limitada. É ruim a câmera dele. Tanto a traseira como a frontal. Não é o objetivo aqui desse tablet. Mas calma. Eu vou trazer essa informação completa na análise dele. Eu fui procurar conteúdo desse tablet aqui na internet. E aqui no Brasil tem pouquíssimo conteúdo. Por isso que eu vou trazer vários vídeos desse tablet aqui. Inclusive vídeos relacionados à produtividade. Galera o vídeo foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado. Se quiser saber mais alguma coisa sobre o iPad de 8ª geração. Passa lá no meu Instagram. Me segue. E manda sua pergunta pelo direct. Para economizar suas compras online. É só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!